chegando aqui pessoal da puxada que eu fiz aqui com o coleiro sagate tem um barreirito que tá ali atrás também ó aí vindo embora para casa né porque é pertinho onde eu puxo os coleiros ali na mata aí tô vendo um coleirinho aqui no aqui na travinha de gol e meus coleiros tá vindo do mato ele tá precisando de uma demanda contra outro sabe então bora ó bicho tá chorando fiote isso vai ser uma boa chorando fiote eu vou chegar e se o menino atualizar já vou tacar logo é de cara chorando fiote é bom demais que eu gosto chorando fiote olha lá tá chorando fiote rapaz do céu isso que eu quero tô chorando fiote pra treinar mesmo o menino vamos ver se o menino vamos ver se o menino fala que eu posso pôr de cara tá até chorando fiote aí primo tá quente hein canta o que a criança tá pegando tui tui chega pra cá pô olha o outro passarinho lá ó é curió é curió achei que era coleiro pô tem solta é nada é mesmo então vou abrir o meu aí pra soltar uns cantos o seu é pardo ou é preto o meu é pardo tem uma muda é pardinho então não canta vendo outro ah ele canta 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 você abriu o meu aí vendo ele canta pode deixar ele não dá nada não dá nada não rapaz então vamos abrir então um pouquinho aqui é pra aprender a cantar é pra aprender a cantar então você não canta tui mas peraí conta essa história direita aí de tui tui vivi ti ou é tui tui ou vivi ti pô não é tui tui vivi ti ele dá tui tui vivi ti como que é ele dá tui tui vivi ti você toca o tui tui vivi ti e o vivi ti ao mesmo tempo é ele tem no youtube ele tui tui vivi ti vivi ti não tem aquele um vivi ti mas peraí aí o cara toca o encarte dois tipos de canto pra um colher só tui tui vivi ti aí então ele já pegou ele o robinho já viu esse passarinho cantando ele já pegou o finalzinho vivi ti já que coisa cara bom aí ele faz tui tui e vivi ti e o grego tá grego ainda que da hora o pessoal inventa umas modas top vamos abrir o bichinho aí então vamos abrir os bichinhos pra ver se canta esse colher o meu aqui é bom que ele ele não esquenta pra colher o pardo ele vive na cara de colher o pardo ele não se é pardo se é preto ele canta Vênus não importa não você não foi lá atrás do meu lá naquele dia lá que soltou aí foi embora ah você é o menino que tava morando ali ali três casas pra baixo da minha isso exatamente que escapou o colher e aí tentou pegar ele não conseguiu ah rapaz não achei mais não achei mais não achou não eu fui lá em Guarulhos e lá trouxe isso aí caramba cara você é da onde mesmo que você eu sou de Guarulhos eu vim morar aqui minha mãe que mora lá em cima lá ah seu vizinho minha irmã que é sua vizinha entendi ah então vou pendurar o bichinho aqui um pouquinho tava chorando fiote mas qual que tava chorando fiote esse aqui ou solto é isso é por causa do solto então né ei caramba cara vamos abrir os bichinhos pra dar uns cantos aí isso é bom que treina treina as crianças não então eu tô colocando ele eu tô colocando ele eu tô colocando os coleirinhas mais fortes que ele pra ele ficar você põe você põe na cardos mais forte pra treinar o mais fraco eu dou o peão ali pra cima ali é cheio de passarinho é sério isso ah então não tem problema o meu cantar aqui ou vendo o seu então o irmão daquele mano ali tem um pote ali aí você taca na cara do deixa você é fogo hein bom se não cantar bota como diz o outro ei caramba olha lá ó estão se reconhecendo deixa eu abrir o outro ali também então vixe essa gata já começou deixa eu fazer uma fêmea que tem aqui tem fêmea aí também? a galera tá com fêmea e tudo vixe Maria essa gata não gosta de mostrar fêmea pra ele não sou chegado de mostrar fêmea pra ele não coleira eu tô mexendo ó cortando canto ó mandou dois canto aí ó essa gatinha eu tô mexendo sem fêmea cola aqui prima é coleiro? ah coleiro não adianta é coleiro colocar aqui para os coleiros se fosse coleiro eu ia falar tá o bom lá cadê o bom? trai lá trai lá a cola do lado aqui para nós treinar que da hora deixa eu pegar o outro ali deixa eu pegar o outro ali aí aí ele nem topetou né? hã? ele nem topetou ah não topeta não porque ele é pardo não topeta ele tá topetando ele topeta esse cara você não a fêmea trocando de mudo hã? esse é a fêmea dele é então por isso que ele tá achando um fio ele tava ouvindo a fêmea piar é aqui o macho da hora só vai foguiar mais o seu né cheio de fêmea lá então só que aquele ali eu não mostro fêmea pra ele eu gosto de deixar ele só ouvindo o pio da fêmea sabe? esse aqui eu de vez em quando eu deixo assim aí eu tampo porque ele mora do lado ah ele mora do lado aí você deixa a vena e ao mesmo tempo tampado ele fica na sala é bom deixar no olho macho também um pouquinho é né? só o furinho só o furinho ela tá meio ela tá meio é normal a fêmea nascer a pena branca é normal isso aí é alimentação alimentação? é alimentação ali tem uns que fica com as penas brancas não é que é mutação não o que você precisa fazer que eu tô vendo aí ó ela tá pulando e grudando o rabo na tala então você vai ter que pôr um puleiro aqui ó nessa altura aqui pra ela não pular na tala entendi que aí ela não quebra o rabo porque ela tá mudando sim mas lá olha lá o rabo ela tá quebrando o rabo o dono dessa daqui já criou com ela já criou? já a criação cara é paciência o cara o cara quer criar do dia pra noite coloca assim já junto e não é assim cara porque acontece a fêmea ela fazendo uma muda na sua casa na próxima temporada já era e isso aqui quando ela tá bonitinho de pena isso aqui é forte ele é forte aí dá gosto vamos ver como tá o negócio ali pra não abrir o outro o menino foi buscar um forte lá falou já foi correndo ó a corioca cantando lá você colocou o nome nele já? é o Godzilla Godzilla bom deixa eu abrir o outro aqui tem outro aí no carro ele é bem cismado eu vi uns vídeos você tem um é sagate? é esse aí que é difícil cantar na frente não ele é tipo assim ele tá mançando mas pensa num passarinho que eu já puxei pra tornei e colocar e o povo chegar perto e ele não cantar porque chegou muita gente em cima é o caso desse esse aí minhas crianças ficam perto ele canta mas outras pessoas e é o que eu tô fazendo com o sagate agora acostumando inclusive amanhã ele vai pro torneio domingo vai não vou dessa aí é não vou dessa deixa eu pegar o outro aqui pegar o outro pra treinar o outro também vai treinar um treina dois ó pessoal o menino deixou todo dia eu trago ele é meu dia é quatro horas da tarde ah é? de manhã bom você é bom cara porque vai fogueando o coleiro não esse passarinho me encantava eu peguei ele de um bêbado de um bêbado? até no escuro o passarinho andando no meio da rua assustado batendo é aí eu trouxe ele falei vamos fazer uma troca aí peguei uma calopsita lá daí o passarinho me deu o casal pegou de um bêbado pegou de um bêbado vai vendo pessoal olha os rolinhos a rolinha da hora né aqui tá o barreirito vamos abrir o barreirito lá um pouquinho também pra dar um treino e nós vai dar um tempinho aí pra guardar o outro forte vai vir o outro forte o outro da cada eco é? canta alto canta alto se não me engano era do Robinho esse passarinho ah o Robinho só tem coisa boa Robinho é terrível Robinho matador abriu o barreirito aqui a maldeia já tá preto preto né é já é traquejado né é traquejado eu vou pôr eu não vou tá mas no meio hein rapaz não se dá nada não é bom que ele já sai daí rapaz eu não tô querendo judiar do seu colher não moço mas a acção é par também né se fosse preto não é bom não se não o bichinho fica corrido aí é fria ele corre e rapaz vai ter que ficar paradinho aí ó isso aí é curioso é e tá longe também não tá tão colado e tem um aí por ser pardo ele vamos falar assim ele só respeita eles não e depois sai cantando ele demora assim ele canta já já ele canta canta é mesmo ele tava cantando aí aí pessoal o importante é é treinar as crianças o do menino lá é tui zel zel o que vai vir aí é tui zel 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 ah é será não tu acha é tui zel 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 forte hein não esses que é esses é top é ajuda a foguear né é o cara vai tira daí vai vai deixar o seu choco pode deixar as travas aí ele chegou a colocar assim não colocou lá na outra trave lá mas junto com o seu o meu aqui e o dele lá ah e lá o dele cantou bem é o meu é canto fino ele passei mais uma aguda ele já cobriu do meu né entendi ficou grosso não aí sim não mas a hora que chegar já pode pôr do ladinho do sagate ali deixa os bichinhos treinar ele tem o que tem duas mudas passarinho ele tem duas mudas porque ele fez duas mudas de pardo é aí ele ficou preto mas esse passarinho tem um ano e meio um ano e meio ele fez duas mudas seguida por isso que ele ficou isso aí eu peguei na muda isso aí olha o enquadro por isso que ele ficou dessa cor não eu falo assim mas meus passarinhos é 100% pode pode parar quem for você tá doido já paga o Ibama pra isso mesmo associação eu queria ter um legalizado como é que faz para ter um legalizado esse seu não tem cadastro nem anilha tem não tem caraca a dica que eu te dou é o que é cara nem anilha tem a dica que eu te dou é o que é você ficar sócio numa associação sócio é fala o seguinte você não tem cadastro não é onde você mora agora que você tá morando então mas você tem algum comprovante de endereço no seu nome não é só lá da minha mãe primeira coisa que você tem que ter um comprovante de endereço no seu nome nem se for de água telefone o que for aí eu vou passar um amigo meu que tira cadastro pra você e você tira o cadastro com ele ele não vai cobrar nada vou dar esse cadastro pra você é nada verdade pô verdade eu já vou agilizar eu vou pedir um cartão que já vem com só que aí é só que aí eu não sei eu não sei se vale se pode ser cartão de crédito sabe se pode ser água é água e telefone e energia eu sei que pode agora agora você entra em contato com ele aí ele vai falar pra você qual documento que aceita e aí você tira vamos dizer de repente é cartão de crédito vale você pede um cartão de crédito você nem usa o importante é é só um cadastro comprovante de endereço você tem que ter um comprovante de endereço fixo senão não adianta entendeu e eu vou passar o contato dele e você vai chamar ele no zap e ele vai tirar o cadastro é o Reinaldo Barbudo amigo meu ele falou Devanir eu ajudo tirar o cadastro para os seus amigos que não tem cadastro e ele tira e não vai cobrar nada aí tirando o cadastro eu já posso mas eu tenho que ter um passarinho no meu nome é não não você tirando fica aqui para nós gravar aqui nós vendo os passarinhos cantar para a galera acompanhar os bichos cantando aí enquanto nós conversa aí quando funciona assim você vai primeiro de tudo você tem que tirar o cadastro depois que você tirar o cadastro e o cadastro ficar pronto ele demora aí uns 60 dias aí você tem 10 dias para colocar uma ave no seu nome você vai ter que procurar uma pessoa que tenha passarinho registrado cadastrado para passar para o seu nome para não bloquear a relação entendeu então primeiro passo corre atrás do cadastro primeira coisa de tudo vai atrás e tirar um comprovante de endereço no seu nome você tira aí você entra em contato antes com o Reinaldo para poder saber qual comprovante de endereço que você precisa e já era vai passo a passo aí depois você arruma um passarinho e já começa da forma legalizada fechou? ó esse cadastro quem vai estar passando para você vai ser o Reinaldo que vai tirar para você sem cobrar nada eu vou pegar seu celular mandar o celular seu para ele e você chama ele no zap aí você já vai ser um cara cadastrado aí e vai começar a puxar os coleiros com nós cadastrados tem um menino ali ele falou que está ele está pegando esse cadastro aí ele falou assim que é lá em Campinas não pô o cadastro é online é online mas ele falou que o negócio lá é com o cara lá de Campinas que ele está fazendo ele cobrou 150 reais é funciona assim ó para você entender o cadastro não paga nada para tirar não paga nada é de graça você mesmo pode entrar no computador e tirar o seu cadastro certo só que tem uma o caminho para você fazer às vezes muitas pessoas tem dificuldade para poder fazer o cadastro certinho e corre o perigo do cadastro voltar e tem aquelas pessoas que são acostumadas a tirar cadastro e o cara já faz da forma certa e não corre o perigo de voltar e o cara por ele dedicar aquele tempo dele para entrar no computador colocar os dados da pessoa fazer acompanhar para ver a aprovação o cara cobra um valor entendeu então eu já vi pessoal cobrar de 80 a 150 reais até 200 eu já vi só que tem uma se for para o cara pagar tudo isso 200 conto compensa ele ficar sócio na associação que a associação cobra 200 reais uma vez por ano e a própria associação tira o cadastro para você você está entendendo é o melhor caminho é o que eu indico para a galera vou passar você chama ele no zap aí eu vou falar para ele o Reinaldo é o Reinaldo o Barbudo galera ele tem canal no youtube vocês seguem ele lá no canal o canal dele chama R7 um canal top no youtube dá uma força para o cara lá e ele está dando uma força para os meus amigos tirando o cadastro para os meus amigos então fechou então é isso aí galera então toma aqui mais um treino aqui com os coleiros o Sagatinho está mandando bem o Barreirito eu vi enquanto a gente estava falando aqui soltou uns cantos lá mas estava soltando uns cantos distantes o do menino aqui está aprendendo a cantar mas logo logo com os manejos vai estourar logo logo já dá para ver porque ele tem ele tem não entendi primo já vem vindo boa boa disse que já vem vindo tem 3 meses de mexida esse passarinho com 3 meses eu fiz ele cantar ele chegou começou a churiar depois ele já começou já não sei se ele estava já escutando passagem do Tui Tui que ele já deu o primeiro Tui eu já falei ó é grego eu falei agora é a hora de qualquer um CD nele aí qual que é o Tui Tui e Viviti nele Tui Tui Viviti entrei em contato aqui ó desliguei o celular rapidinho aqui entrei em contato com o Reinaldo e falei Reinaldo quando você está cobrando aí para fazer um cadastro para um amigo aí ele falou de 100 a 150 falei faz 100 para mim aí então já mandei o Pix lá para ele e agora o amigo vai se tornar mais um criador legalizado ele vai ter que fazer a dona da casa vai ter que fazer uma declaração que ele está morando na casa dela isso que ele paga aluguel para ela e aí dá certo então mais um criador daqui uns dias cadastrado e registrado é nóis ô primo trai para cá trai para cá põe do lado aqui ó pode trazer aí galera só passarinheiro top que rua então bora lá seguir aí no próximo vídeo tchau A CIDADE NO BRASIL